O pequeno Ícaro de 2 anos e 8 meses agora já está ótimo, mas o susto que a família passou com ele foi bem grande e tudo começou com um quadro de febre alta. Estava com muita febre, 39.20, aí meu esposo saiu para comprar o remédio dele. Devido a esse período que foi comprar o remédio que eu dei de mamar para ele, aí 10 minutos depois ele já não reagia, ficou paralisado, né? Eu falava com ele, falava com ele e nada. Aí eu já me desesperei, gritei meu irmão, saí fora, chamei ele para me ajudar, ele já saiu também desesperado e nada do menino reagir. Já estava ficando roxo, só mexi os olhos, nada mais, mole, mole. Desnorteados, os pais colocaram a criança no carro e seguiram para a UPA da cidade de Rio Verde. No meio do caminho encontraram o que seria uma luz no fim do túnel. A gente estava em patrulhamento, foi uma coisa por acaso, acho que foi Deus que colocou a gente naquele local naquela hora. A gente estava passando, ele parou o carro no sentido contrário ao nosso e pediu para o socorro. Estava muito desesperado, a gente desceu, não estava sabendo o que era. A gente nunca imaginou que era uma criança, de pequeno tamanho, passando mal, desacordada. Só pensava na vida do meu filho, só que tem Deus, entendeu? Para pôr a gente no caminho e achar os PM ali naquele momento e pedir ajuda. Eu desesperei e a primeira coisa eu falava, policiais, não deixa o meu filho morrer não, me ajuda, pelo amor de Deus. E só Deus naquela situação, viu? O sargento Cruvinel foi um dos responsáveis por salvar a vida do pequeno Ícaro. Ele fez questão de visitar a família e contou detalhes de como foram os primeiros socorros. A gente chegou, já passei para o menino outro, o soldado Maciel, já pegou a criança, começou a fazer os primeiros socorros. E quando eu vi que não dava tempo de acionar o bombeiro, a gente pegou a criança, a mãe da criança e colocamos na nossa viatura. E o mais rápido possível já ligamos os sinais sonoros e fomos no UPA. Já no caminho, eu já falei via rádio com o Copom, para acionar outra viatura mais próxima do UPA, para alertar os médicos e ficar preparado que lá ia uma criança desacordada, com possíveis, ou engasgado, ou com convulsão, mais ou menos o que ela estava. Um dos momentos que a família mais esperava era justamente esse aqui, o do encontro de todos eles com o sargento, que foi um dos responsáveis por salvar a vida da criança. É claro que para todos eles, a sensação que fica agora, de um lado é o de agradecimento, e do outro é a de dever cumprido. Ai, graças a Deus deu tudo bem, né? Agradeço ao sargento, né, que estava lá na hora, a gente passou e o meu marido já gritou, porque foi muito desespero, a gente não sabia o que fazer. E agradeço a Deus também, né, por meu filho estar bem, graças a Deus. Tenho um sentimento de dever cumprido, de poder olhar essa criança e saber que a gente contribuiu para ela estar viva. Na UPA, os médicos descartaram a possibilidade de engasgo e disseram que a criança, na verdade, tinha um começo de convulsão. Um grande susto para toda a família. Muito desespero, porque imagina você ver um filho seu morrendo e você não poder fazer nada? É muito triste. Nossa, é ruim demais. É muito bom.